Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e olha só nós aqui de novo em Dragon's Dogma 2, né? Vamos lá, vamos continuar do ponto onde nós paramos. Sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Nós temos que ir pra casa da mulher que tinha alugado a casa pra gente. Ela voltou de viagem, olha ela aí. Eu gostaria de viver lá. E é assim que eu pensei que talvez você tenha crescido mais orgulhoso dessa casa. Eu não posso apenas dar para você, por favor. Eu tenho meu custo de relocação para considerar, mas eu venderia para você o mais barato que eu puder. Bem, amigo, o que você diz? Preço simbólico, moça. Caro que é um inferno. Desculpa que eu estou ouvindo. Você sabe onde me encontrar? É o sonho de muitos de comprar uma casa, mestre. Vamos juntar os fundos requisitos para fazê-la nossa própria? É o que você diz. Então a gente já sabe onde vir e comprar a casa dela se a gente precisar, né? Uma hora vamos precisar e uma hora vamos ter dinheiro também. A coroação é um evento formal e requer trajes adequados, beleza, vamos. Deixa eu mudar aqui o nosso trajezinho. Putz, eu vou ter que ir lá vestir, peraí. Hum... 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 Vamos lá, meu cara. Vamos retirar umas paradas aqui. Deixa eu ver o nosso traje de gala, que eu tenho dois. Poderia muito bem vender um. É, eu vou usar e depois eu vou vender. Tem outro aqui mesmo. Hum... Vou usar essa parada aqui. Hum... Pra ficar bonitão. Fui perdido, mas eu sou bonitão. Essa é a clássica, hein? Vou remover a espada, vou remover você, vou colocar você. Vou colocar você, vou colocar você. Você é um homem bonito. Uma vez que você quiser. Boa noite, Marro. 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 Agora me reportar com o Capitão Brandt. Já temos chegado. Há algo que devemos atender. Se nós devemos atender, se nós devemos atender, ou vai mudar uma vez que teremos atender a coronação. Esqueci, velho Me esqueci completamente Que essa aqui é a missão que vai Mudar o ritmo das paradas, né Aí eu não sei Se as missões que eu tenho aqui pendentes Elas vão continuar Pode ser que não Até agora eu não sei onde arrumar Onde melhora, né Aquela nossa Nossa espada Amigão, vou te vender umas paradas aqui E eu vou fazer a quest do elfo, mano Deixa eu ver se não tem nada mais importante Aqui pra gente fazer Um lugar pra chamar de lar E tal, tal, tal Ó, isso aqui Ele ia fazer isso aqui, velho Bom Investigue o falso Sobran E informe ao Brandt Ó, é uma caminhada mais ou menos E é bom que a gente faça isso de dia, hein Agora, isso é um preço E se você puder E se você puder E se você puder E se você puder Ficou de dia? Ficou. Vamos embora. Opa! É ele que eu preciso. É o Lenart que eu preciso. Boa! Claro! Vamos. Deixa eu ver. Vamos para a Melv. Até porque eu estou precisando ir lá e daqui lá é uma... Vamos embora. Vou cochilar para a gente chegar mais rápido. Eu já tinha que ir para lá, mano. A gente já tinha que ir para a Melv. Você puxou a sua sorte muito longe. Minha paciência está linda. Uou! Sério, mano? Uau! 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 Vamos! As vezes estamos subindo o94 A nggak assim tontos da batalha O que é isso? Vamos! 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 Olha o lanceiro! Não sabia nada! Olha o cara aqui, meu! O que foi? O que foi? Não era o dragão, mas uma imitação pobre. Não é por que eu senti tão frio. Sigurd... Você é o presente, não é? Eu espero que você não caminhe o mesmo caminho que eu tenho. É um estilo de todo meu próprio. Um trabalho de técnicas... Homem para o único objetivo de matar o dragão. Isso não era o dragão, mas uma imitação pobre. Qual é? Não é por que eu sinto tão frio. Sigurd... Você é o presente, não é? É um estilo, um trabalho de técnicas... Aeeeeé! Uhuu! Perfeição. Vamos dar uma fuçadinha. O que eu quero fazer? Ele realmente deveria ter voltado agora. Nós encontramos uma fuçadinha. Vamos examinar o que tem para oferecer. Foi um dia difícil. Ele estava aqui agora há pouco. Deve ter subido. Ele deveria ter voltado agora. Talvez o seu tempo vá aqui. Lenart. Vamos pegar isso. Quem deveria ter voltado? Talvez por esse tempo eu fui procurando. Esse lugar colocou minhas mãos. Nós estamos salvados. Eu tenho... Vamos lá. Tá, me leve até o Lenart e está tudo certo. Bem, Matt. Você quer fazer um pedaço? O que você tem para vender aí? Só comida. Tchau. Muito obrigado, senhor. E aí? Ou será que é só de noite? Tem muito disso, né, mano? O que eu vou fazer com você? 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 Ele tem coisas novas aqui, mas são coisas bem simples, né? Peças bem simples. Cara, eu vou dormir. Aguenta aí, irmão. Daqui a pouco não é vai. Aqui no Inn, eu tenho tantos clientes, você vê, que eu posso administrar os dois próprios eu mesma. Mas o suficiente sobre mim. Você precisou de algo? Olha lá, olha lá. Está aqui, garoto. Lanceiro místico. Olha aí. Aí sim. Aqui eu tanto queria, velho. Vamos liberar. Não vou mudar para ela agora. Só vou liberar ela agora. Nossa, mas tem coisa lá. Não, aqui estão as minhas coisas ainda. Deixa eu ver. São as habilidades que eu já tinha. Beleza. Descansar. Até a noite. Nós precisamos restar. Mas o sol ainda está em cima. Meu peão voltou de... Ó, ganhou umas coisas. Legal. Ó, ganhamos coisas. Legal. Então, receber tudo. Armazenar tudo. Muito bem, peãozinho. Continue. Ah, foi... É uma coisa estranha, se acordar depois que o sol tenha caído? Vamos verificar nossos paxos e ficar fora? Sentindo restado, eu acredito. É uma coisa estranha, meu Deus. É uma coisa estranha. Qual é? Qual é? Qual é? o nome velho será que na missão fala alguma coisa vai até melhor aqui entrega a carta para o lanarte ok olha ele ali e aí meu cara pega essa carta aí cara eu achei que esse cara ia nos dar o não vai vai ser agora que ele vai fazer alguma coisa por nós então o jogo quer que a gente reporte onde você vai? eu não estou tomando nenhum passagem agora tá e aí você não tem um banquinho? eu tenho uma seleção de onde? o que você tem amigão? armas, anel, aumenta a força tá amigão, vamos aproveitar que já estamos aqui, vamos fazer a missão desse cara então cadê aqui a time da bravura dos irmãos, vamo lá vamo a noite mesmo na cara e na coragem vamo a fine place to harvest some ingredients we could pick some now and use them when the need arises freshly rested as we are that's the last thing in our favor try not to get hit unless all that room goes away these beams are only true to people when their scores are scratched beyond repair bugger lembra-se PKG e E E E E E E E E Talvez você pense que isso é um desfile, mas... Nós chamamos de você para lutar os desfilemos que não podemos. Eu tenho que agradecer. Você tem que me guardar no meu lado. Susto, velho. Ah, mano, eu vou querer ver. Oh, está aqui já. Eu fiz o meu melhor para matchar suas habilidades, Master. O que era? Arisim, eu conheço pelo menos uma localidade na proximidade que pode ser de interesse para você. Deve dizer mais? Se você sabe, me fala, meu amigo. Vamos. Eu vou coletar isso. Você não precisa se preocupar. Essa luta parece promissante, mas vamos ter que desfilemos de cima. Obrigado. As a matter of fact, um Master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. Eu vou ter certeza de que mantenha isso em mente. Estou com dois kits de viagem. Estou com dois kits de viagem. O que você viu, G. 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 Say. Tá bom. Tá bom. Não precisei fazer nada. É um treinamento maravilhoso que encontramos. A CIDADE NO BRASIL Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Ahem. Can anyone hear me? Please! I need help! It's a glad thing we rested. We must not let down our hearts! Eu não vou bagado! Olha o lobinho bugado no ar. Obrigado, Norbert. Eu sou seu irmão. E eu deveria vir mais rápido. De onde estou, tudo que importa é que você fez isso em tempo. De qualquer forma, eu estou tentando sair desse lugar. Vamos voltar para a cidade, não vamos? O mais rápido é melhor. Eu tenho que entregá-los medicinais para as pessoas que precisam. Ah, você não vai ouvir de mim. Vamos continuar com paciência, mantendo um cuidado em todos os tempos. Vamos lá. Se ninguém vai fazer isso na minha mão, então eu acho que eu tenho uma escolha só de obedecer. Arrivado, eu conheço pelo menos uma localidade na proximidade que pode ser de interesse para você, eu vou te dizer mais? Senhor Norbert foi encontrado, e nada mais pior por onde. Deixe-nos voltar para Melva de novo. Me acompanhe, eu... Eu estou muito conhecido com essa região, você pode me contar para guiar você. Entendido, eu vou levar o caminho. Permita-me levar o caminho. Eu gostaria de colocar meu conhecimento em bom uso. Bem, se você insistir. Eu só estou feliz que não tenho que levar o caminho para uma mudança. É uma maravilhosa tapestria de estrelas. Isso é o que você diz. Você quer que eu vá abaixo dessa luta, mestre? Só lembre-se de que eu não vou poder subir de novo. Olha aí, e não o pior por onde. Eu vou consertar minha força e tento sobreviver todas as lutas por meio de estratégias e estratégias defensivas. Nível 23. É um péão bom. Mas não. Mas não. E agora, hein? É de graça, mano. E agora, hein? É de graça, mano. E agora, hein? É de graça, mano. Tchau. E agora, hein? Acho que o Mago no 23 ajuda mais, hein. Acho que o Mago no 23 ajuda mais, hein. É isso aí! Os meus talentos estão em combinações. E vou usar esses em minha posseção para fabricar coisas para você em meu tempo de tempo. Tá tranquilo, amigão. Fez um bom trabalho. Vem, eu vou levar o caminho. Eu vou fazer o que você diz Eu vou fazer o que você diz Segui o caminho, pessoal Vambora Ai, que jogo delicioso, velho Tô viciado nesse negócio Como é bom, velho Sir Norbert foi encontrado E não é pior por onde? Vamos voltar para Melva Segui comigo, mestre Eu vou te guiar para o local O vanguard é o seu Lá, vamos Vá 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 Depois que eu lhe entregue essas ervas, eu volto em breve. Bom, por favor. Apenas cuidado, tudo bem? Você se pergunta por que eu não sigo ele? Assim que ele fica longe daquela floresta, ele vai ficar bem com ele. Quando meu irmão me disse que ele ia procurar essas ervas, eu não me lembro de se juntar. Ele disse que era... E eu estava certo. Mas talvez nenhum... Meu irmão sempre é o que está fazendo a iniciativa. Enquanto eu estando com a minha cabeça, a missadventura me mostrou que no caminho de frente, nós conseguimos salvar Norbert. Mas ainda não posso ajudar, mas me perguntar se eu não poderia ter perdido ele. Então, de agora, eu vou confiar em meus próprios instintos. Então, Ian estava bem difícil em mim, eu acho. Ele salvou seu irmão apenas como nós fizemos. Não sei se nós vamos sobrevivermos isso. Isso é um desafio, Risen, para ver quem pode manter a paz? Vamos nos tentar manter a paz. Isso aqui já ajuda já. Vamos lá. Talvez este livro esteja aqui por uma razão. Talvez, um, talvez nouvelle discoveredes nos em que vemos nos lindos. Não sei se você não iria. Mas Lady Margair daquela é uma razão. Nós os reuniamos até... Não sei se você não iria. Não sei se você não iria. Não sei se euer. Não sei se... Estou bem-vindo a gente. Eu não vou pegar isso de você. Essa cartão de oxe está ligada para o Verneworth. Eu não vou levar você de qualquer lugar até que eu tenha o meu dinheiro. Vamos, Khalil! Sobe! Parece que ele está preparado. Vamos, Khalil! Sobe! Porra, que droga! E aí? Agora, eu posso levar ela para a cura. Me desce a sua fúria. Pode me dar uma mão. Já era. Agora, eu vou levar ela para diminuir. Você pode levar ela para diminuir sua fúria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa! Boa! Deixa eu ver... Tá. Cara... Vou fazer o seguinte. Vamos dar uma dormida. Se eu perder as missões, aí eu posso voltar do ponto onde eu dormi. Se eu entendi direito, é isso. Vamos fazer isso. Caramba, brumim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter um pouco de restaura, então? Pelo menos para ficar salvo, mano. Vai que sei lá, né, meu? Vai, eu vou voltar lá. Olha para ficar salvo, porque eu não sei como você dorme. Uma dormida boa faz milagres. Venha! Saurianos, ali! O I.C. é nosso alívio contra tais fãs! Um de nós foi drenchado! O I.C. é um dos primeiros, Eu vou admitir que se sente maravilhoso! Com certeza que o seu próximo ato não tem mais pesado. Ainda não tem mais pesado! Da onde saiu, mano? O I.C. é um dos primeiros. 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 Caraca, do nada, na cidade. O I.C. é um dos primeiros. O I.C. é um dos primeiros. O que a gente tem aqui para encontrar não tem lugar para ser visto. Vamos voltar depois? Bem-vindo ao I.C. é. Nós servimos todos os alírios aqui. Eu vou dar uma cerveja? Vem-vindo qualquer momento. Bem-vindo ao I.C. é. Nós servimos todos os alírios aqui. Sempre um prazer. Eu não vosure. Vá muito lugar a Lindner. Se nós aprenderíamos a marcada a pied infiltração da sua majestia Não havia muito tempo atrás. Sempre um problema. Se a quadradora tenha nenhum. Beleza. Se a Batני não se resetar... Tinha exageradaTA a essa igreja. Convindo pela minha luta igual. Mas exhale. É algorow onde você desconheceria numa maldita. Muito bem? Não esquece que nós temos trabalhado para servir conteúdo. Bom dia, você vai se esquecer a fatiga de uma longa jornada quando tratado com a... Vamos lá, irmão. Tenho dois Cortez de novo. Muita hospitalidade em todos os Vernewerth. Você sabe onde me encontrar. Tem muita... Agora vamos lá. Jaqueta de esgrimista. Olha que louco. Ah, mano. São os trajes do maluco. Tá, beleza. Depois eu tenho que devolver isso aqui. Aproveitar e vou devolver já, tá ligado? Não, cara. Não vou fazendo merda. A fatiga de uma longa jornada quando tratado com a... Eu vou depositar... Aqui, mano. Tem umas coisas aqui que eu nem sei porque tá comigo, mas beleza. A hospitalidade em todos os Vernewerth. Muito obrigada. Ó, tô com a arma do cara. Não, realmente. Não. 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 Agora vamos, meu amigo. Beleza, dia seguinte... Mestre, eu pedo que deixe este lugar. Meu corpo... Ele não vai me obedecer. Há uma voz dentro da minha mente. Ele me manda. Ele me manda. Ele me manda. Ele manda sua manda? Pode ser que Deus me manda? Nós temos que desistir este lugar, sua majestade. Eu acho que nossos planos irão para a lei. Deixe-nos voltar para a tavern. Deixe-nos voltar para a tavern. Mestre, Ciclope Deixe-nos voltar para a tavern. Essa dessa dessa daqueles, que não deixou entrar. Pelo menos, tem um segundo lugar. Calma! O bagulho lá que não deixou entrar. O falso soberano dirige-lhe a maus por na coronação de monstros. Provaendo que seus próprios poderes ocorrem. O que é isso? O que é isso? Ah, as missões continuam, mano. Tá tudo aqui, ó. Visite Fulvio, um escultor residente em Batal. Mano, eu vou pra Batal. Quero conhecer esse lugar, cara. Quero conhecer Batal, quero... Puta, tem tanta coisa que eu quero, mano. Mas vamos. Isso deve ficar numa distância violenta. Ó. Longe pra danar. Posto do retiro. É. É uma distância descomunal, mano. Mas não vai? Não vai, mano. Nós vamos, sim. Será que isso aqui vai? Espera aí. Vamos ver se não pode levar não é mesmo. O melhor é ir fazendo o caminho, né? Mas vamos ver. Mel vai ficar mais distante ainda, mano. Não. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou estar em top form hoje. Eu vou estar pronto para dar o signo. Eu gosto de atacar os inimigos fortes. e prefiro que o combate não tem alguma saída para cá, né? Bom, vamos! Ah, eu vou ter que ver isso aqui. Bem-vindo, se você quiser, eu posso te ajudar a encontrar o seu sábado mais verdadeiro. Espero que vejo você de novo. Está bom. Dá para mudar até a aparência, só que tem que ter uns bagulho doido lá. Beleza, vamos embora. Eu não tenho suficiente para fazer isso aqui. Você vai fazer essa rua. Espera aí. Acho que lá embaixo era a saída. Ali embaixo é a saída mesmo. Vamos embora, galera. Mano, tem hora que eu nem acredito que estou jogando Dragon's Dogma 2 mesmo. Juro, velho. Pô, eu queria tanto, cara. Olha aí. Estamos jogando. Vamos embora. Nós comprasamos tudo o que precisamos. Nós deveríamos revisar os conteúdos dos nossos packs, apenas para ser certeza. Parece que eu tenho desenho a caixa. Claro que eu não sonho de me enganar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Nós não temos uma forma de explorar nossos inimigos. Vamos. Vamos. Você pode contar em mim para voar para sua ajuda em sua hora de necessidade, Master. Saber quando usar curativos é a minha especialidade. Tá tranquilo, amigão. Tá easy. Cara, o jogo tá bonito, hein? Cara, o jogo tá bonito. Cara, o jogo tá bonito. 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 Vamos embora. Vai até o corpo junto, não dá nada. Qual é o lugar interessante que você sabe, Miguel? Oh, locais de incursão de monstro, pedra da fenda. Legal isso, hein, mano. Isso é muito legal. Não. 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 O que é isso? O que é isso? Eu sabia que eu poderia contar com sua força, Risen. Isso é geralmente usado como material. Diferentes combinações de materiales resultam em diferentes criaturas. Deixa eu tirar uma foto disso aqui. Ahn... Bem, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prey, segui-me. Follow me? Você está louco? Olha lá, mano, o outro. O que é isso tem? Você está me levando para onde? Ah, está ali. Você está me levando para onde? Você está me levando para onde? Vamos ver quem vai aparecer aqui. Eu vou conservar minha força e tento sobreviver todas as lutas por meio de estratégias e estratégias defensivas. 24. Olha, meu amigo, de graça ainda. Por ter nos levado aqui nesse lugar, você vai embora, Stan. Ah, leva aí uma... Uma maçãzinha e um... Ok. Isso aí, moça. Vamos embora. Já começou mostrando trabalho, hein? Aí sim. Bom, vamos lá, galera. Vamos... Vamos para onde a gente precisa ir. Batal. E o caminho... Tá... É... A gente saiu um pouquinho do caminho, mas... Vamos. Que isso, cara? Vamos ver se funciona mesmo. É. É. Não salva tanto assim também. Cataline, salva eu. Minha magia estão à sua disposição. Eu vou fazer o que você diz. Cara, olha um grifão lá em cima. Que delícia. Corré, farised. Clen Preis. My own master must hear of this tactic. Oh, well. Colour me surpresed. Estamos indo para um caminho Ok E é aqui que a gente vai cortar Logo ali na frente Vem cá, meu amigo Deixa eu ver Que voz é essa Tá bom Eu tento dizer Eu tenho conseguido alguns golpes Para ser orgulhoso Eu espero que eu possa contar com você Em uma escrape É claro que ele me deu para fazer isso Não é sempre a forma de coisas Não posso dizer que eu estou orgulhosa Mas eu quero que isso Eu te deixo Pensa buco Ah 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 Galera, olha o dragãozinho ali. Aquilo ali é mais brabo, hein? Existem ingredientes que são usados aqui, eu vou agirar. Eu digo que nós coletamos o suficiente para que possamos levar. E aí, eu vou agirar. Ainda somos fracos, mano. Ainda somos fracos, mano. Ainda somos fracos, mano. Ainda somos fracos, mano. Nós encontramos uma oportunidade para retratar, eu digo que nós vamos agirar. É difícil de ser, cara. Ainda somos fracos. Não temos esperança de vitória para começar. Deixa eu pensar nisso um tempo. Ainda somos fracos, mano. 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 Apenas a gente vai ter um caminho errado. Nossa mano, pegamos o caminho errado. Puta que pariu. Volta. Deixa lá essa praga galera, vamo'ra. Por que você vai correr tão rápido? Eu não posso manter você em que as minhas vistas estão arrastando. Não há tempo para se encontrar o seu sangue. Tente manter. Vamos lá. Olha ali tá quebrado. Então subir. Eu acho que eu deveria mencionar isso também. Vou passar a frente, ó. Não é tão assim por regrasminar! Não vim dejeitar! Deixando a amazônia! Há e asocia! Apoio! Então nãoate a amazônia. Nãoate a armazônia! Vamos sob o ataque. Estou bem lá. Eu vou estar com você em uma vez. Eu vou dizer que eu poderia fazer esse golpe. Beleza, acima de acima. Em Camigón Não há dúvida que esse triunfo vai nos apoiar na próxima Ah, está brincando esgramado condenado Mães precisam de sua disposição. Nossa, mandou a Lady pra Lone Morri, velho Caraca, não tinha como, velho Caraca, não sei nem porque eu fui arrumar essa briga Mas ok, ok, ok Agora, o que pode ser? Deixa eu ver, tá ok, o caminho vai sair mesmo Oh cara, rolou Vamos lá, agora eu preciso desse Cadê, cadê? Não foi você que falou que tinha um caminho, pô? Que mané da item, velho Será que é você? Cadê você? Ingredientes são plenitivos aqui Eu digo, nós collectamos o suficiente que possamos Caraca Espera Lady Que praga Não, não tem, não tem Vamos lá Vamos lá Vamos encontrar um material Um Different combinations of materials result in different creations Master Stop me We have no meaning to use our enemies weakness Here, use this fire to ignite our foes No, não tem Não tem! Não tem que deixar os inimigos ganhe o outro lado Não tem que deixar o inimigo ganha o outro lado Não tem que deixar o inimigo ganha do outro lado Mas o que você chega? No, é isso? Não tem que deixar o inimigo ganha o outro lado Se não fará o meu destino, então eu acho que eu não tenho escolha do que obedecer. Não, não. Eu vou fazer a dor ir embora. Espere um minuto. Deixa eu ver se é aqui. É. É aqui mesmo. Isso pode ser worth a ler. Uma percussão direta pode revelar um monte de interesse. Você não vai ter medo de desistir. Você não vai ter medo de desistir. Um pouco mais rápido? Por que? Parece que nós nosрезamos. Um pouco mais de confiança. Desenvolvimento é um inimigo em si mesmo. Deixe-nos, em vez de, cumprir a melhorar-nos-nos-mails com a toda a batalha. Real? Temos um bom caminho ainda Fácilmente feito Vamos! Deixe-nos acertar a maior precisão com o nosso próximo atento. Vamos então! Um esforço! Achei que era inimigo! Descansar! Acampamento Elite! Qual a diferença? O que eu penso? Olha! Está estragado, mas vamos! É o que tem! Vamos embora! Até amanhã, claro! Nosso aventura continua. Venha! Temos muito que vamos continuar. Não sei sobre você, mas estou cheio de vim e vigor. Vamos! Ah.. Tinha outro acampamento aqui. Tinha outro acampamento aqui. Tinha... 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 Onde estamos estamos? Estar... Estesmos... Temos de pronto. Mas a despreparação nos servirá-nos não. a gente está aqui tem que voltar olha, mestre, um tesouro de tesouro, vamos encontrar um jeito para acertá-lo se eu pudesse ser tão bold para falar minha mente, diferentes mestres favoram diferentes um dos que eu servi, preferia ter bastions para alias eu tenho certeza de que mantenha isso em mente deixa a menina falar é por aqui, vamos embora tem uns esmilinguidos ali, né, e arrebenta eles eu estou indo defender 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 A gente vai chegar naquela cidadezinha que a gente conheceu, ó, é, depois de um longo caminho a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, ó, e o corpo de um criatório vai servir também. Eita, mano. Sombra de um grifão, vira. Caramba! Não dá hora as treta entre eles, né? Vamos lá. A gente vai chegar lá, ó. 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 A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tadinho dele, fi. Tadinho dele. Foi embora. Já era. Vamos. Vamos lá, Tim. A gente vai chegar lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os corpos são tão curtos para levá-lo abaixo. Os homens são capazes de atacar os inimigos. Se você perdeu os inimigos, eu estou aqui para lutar você. Muita luta, antes que eu venha aqui. Rápido rapidamente, você tem que ver sua potência. Alguém me dá estamina. Não dá para ficar esperando. A menininha ali é muito lenta. Espera que não tem nada. Uh, sim. Tem um arco-facamento. Eu estou chegando a 8 de cada um. Não! Não, não! Vamos lá! Vamos lá para a frente! Vamos lá para a frente! Ah, sim. Agora eu estou com medo. Tchau! Caramba, eu sou um peso morto Que desgraceira Olha que praga Maldição, velho Ficar grudado aqui no seu rabo Ficar grudado aqui no seu rabo Olha a cibição There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager We can pick some now and use them when the need arises Here we go again We must Let us finish this quickly I am well aware of the particulars Let us finish this quickly Let us finish this quickly Um lugar que conhecemos Shhh Vai cantar pra sua avó Olha lá, pegou a vaquinha Eu tenho um talento modesto para encontrar materiais que podem ser usados para melhorar a sua avó Não, mas está caro Virou estrelinha Estão indo para o lugar certo Estão Isso é Dragon's Log, mas galera É pernado, hein Que caminho Até chegar em batal tem tempo Sai daqui Sai daqui No A prisão já está Estão indo para o lugar certo Não, mas não Eu tenho que fazer o lugar certo O lugar certo O lugar certo Eu tenho que fazer o lugar certo O lugar certo O lugar certo Let the elements empower your strikes! Watch your foot, Master. Watch your balance on the first flying display of the film. Caramba. Why do I feel as though I'm supposed to play out the floor? What are you doing? We are in the midst of a battle. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. o caminho aqui meio que a gente conhece o qual é a chance Cara, eu precisava de uma pedra cristal aqui, hein? Ia salvar muito, cara, poder vir até aqui. Acho que não tem. E aí, pessoal? Beleza? De buenas? Eu acho que você, Ro, pode te fazer malvado de pessoas, mas aqui, pelo menos, você... Depois eu vou vender tudo essas coisas, mano. Eu tenho muita coisa pra vender. Vamos encontrar um pouco de paz e quieto. Eu não tenho problema com se acordar, mesmo na hora de ver. Vamos, vamos, olhe. Bom dia, todos. Vamos lá, então. Eu espero que você tenha dormido bem. Eu não acredito que eu vim até aqui à toa. Eu não acredito que eu vim até aqui à toa. Não pode ser. Não, não pode ser, mano. Ah, beleza. Agora eu sou um B-Strain também. Licença aí, moço. Pô, permissão. Deixe esse lugar de uma vez. Você não tem direito de estar aqui. Sério? Eu sou um Batalzinho. Não. Não adianta. Eu sou igual você, cara. Cara de leãozinho. Puta merda, mano. Eu realmente não... Permissão... Eu não tenho permissão, cara. Sim, nós viemos até aqui à toa, mano. Puta merda. A gente tem que voltar em Melville várias vezes. Puta merda. Bateu até um desânimo, né? Ai, esse jogo. Deixa eu ver. Tá, Melville tá lá em cima. Não vai ter jeito, mano. Vamos ter que usar o item. Fazer o restante das missões pra tentar fechar o ciclo da... Da missão do... Como é que é o nome do maluco, mano? Bright? Brad? Sei lá. O moreno lá. E... E é isso. E aqui nós estamos. No brilho de um olho. Vamos tomar conta das nossas circunstâncias? O banquete não adianta. Ó, atualizado. Atualizou o lance do banquete, hein? Acho que vira a gente lá. Isso é mais fácil. Um outro destino que fomos fechados não é longe daqui. Quando a mente se separa, deve levar o coração. Ah, então eu aprendi. A pessoa que estamos aqui para encontrar não é onde pode ser visto. Bem-vindo ao Star-Drop. Nós temos todas as formas de alas finais aqui. Posso dar uma... Passar o tempo? Vem-vindo qualquer tempo. Bem-vindo ao Star-Drop. Eu estou muito afobado, mano. Tipo, vou... Tenho que fazer as quests de buenas, mano. Bem-vindo ao Star-Drop. Nós temos todas as formas de alas finais aqui. Não tem que ter pressa. Tem que ir tranquilo. Vem-vindo qualquer tempo. E, por... Têm muito que o que devemos agonia. Se ofrecerem as questões de deuses de Deus... Eu enfiro que não há nada a ser feito. Se a sua majestade adentrar para Batal. Que você pode encontrar o secreto do Valor Sovereiro direto. Ai, mano. Quer apostar aqui agora que ele vai dar uma... Mano... Eu não sei, tá, galera? Eu não sei. Mas eu vou falar adiantado. Quer apostar que é agora que esse cara vai me dar um bagulho pra poder entrar lá em Batal? Puta, velho. Ah lá. Nossa, Calil. Ah lá. Ai, caraca. Ah lá. Agora sim eu vou ter que vestir uma máscara e tal. Opa! Ganhamos um Cristal Porto. Aí, mano. Ganhamos um Cristal Porto. Puta merda. E sim, mano. Caraca, esse aqui eu vou colocar lá em Batal. Cristal Porto, galera, é os lugares pra onde nós conseguimos fazer a viagem rápida se tivermos essa pedra-barca. Entendeu? Puta merda. Olha aí, mano. Vou até tirar um print aqui que depois isso aqui vai me ajudar a fazer vídeo. Beleza. Beleza, 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 Calil. Puta merda. Deixa eu só fazer uma parada, galera. Eu vou tentar pegar o peão do Colute. Deixa eu ver se eu consigo. Ver peões únicos. Ver peões oficiais. Não. Buscar um peão. Buscar peões dos amigos. Ó, o Dukardia tá aqui. O Dukaião do Meia Lua tá aqui. Caraca, eu não tenho Colute, velho. Que loucura. Nossa, que loucura. Preciso adicionar o Colute pra aparecer aqui automaticamente, ó. Mas tá, vamos lá. Vamos buscar o ID do peão, então. Vamos lá. Já fica aí, ó. Quem quiser pegar o do Colute, ó. E28DV83P9W0Z. Acho que é isso. Tá aí, ó. Evocar peão. Ah lá, ó. O peãozinho do Colute. Tá aqui do lado, ó. Eu vou cuidar e conservar minha força e tento sobreviver todo mundo. Vamos lá. Eu vou... Contratar esse aqui de... Remover o... Tá, sim. Vamos lá. Será que eu mando ela embora mesmo? Ah, vou mandar. Vai. Beleza. É assim que você evoca o peão, galera. Tá ali, ó. E o Kina. E o Kina. E o Kina. Peraí. Vá até a Batal e use essa daqui, ó. Que a gente tem que ir, ó. E o Kina. E aí, no final, nós turnamos as costas na nossa máscara. E o Kina. Não sei se vocês perceberam, mas sumiu um monte de missão. Vocês repararam? Eu acho que isso aqui não nos leva até a Batal. Pelo menos até alguma cidade próxima. Porque a gente tá bem longe, mano. Eu acho que isso aqui vai levar só pra Mel. O crime cometido aqui vai ver um confinado em um coelho. Como eu entendo, o pagamento de um coelho é miserável por todos. Em toda a idade. Por isso, os corpos são tratados, mas não a mencionar, elas são habilidades combatidas. É claro, o seu conceito de vida. Não. Não, Mel. Deixa eu pegar aqui. Ó, pessoal. A gente vai ter que vir aqui de novo, ó. Tá ligado? Bem nesse ponto aqui, ó. Só que não tem nada, nenhuma pedra lá. Nossa, mano. O mais próximo que eu tenho é aqui. É, galera. Nós vamos andar. Tudo aquilo que vocês viram andar no vídeo aqui, ó. Eu vou andar de novo. Ai, mano. Que desespero. Eu precisava ter... Bom, vamos vir pra cá? Pro vilarejo? Daqui a gente sobe. Vem, 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 vem. Eu acho que a maneira mais... Pelo menos é um atalho, né? Até chegar aqui. E lá, chegando lá, mano. Chegando aqui em Batal, eu vou pôr a pedra, mano. Aí a gente consegue fazer viagem rápida pra cá. Porque, mano do céu. Que loucura. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, as missões que sumiram foram as missões de espionagem. Eu vou usar um corte aqui no vídeo pra que vocês não precisem me acompanhar de novo, né? Até lá. Beleza? Então, um, dois, três e... Galera, não precisou. Não precisou. Olha só. Aqui ainda dentro de Vermund tem outra carruagem. E essa carruagem me leva pra Porto Retiro. Que é aquele lugar já onde fica o que a gente precisa. Ô, glória. Olha lá. Posto do Retiro. Vambora, mano. Vambora, vambora. Claro, meu amigo. Te pago com prazer. Vambora. Cochila aí. Vamos lá. Olha lá. Chegamos, ó. Coisa boa. Eu falo, ó. Eu falo, nós coletamos o quanto podemos levar. Vamos lá. O que é isso? Cara, ainda bem que tinha essa carroça, velho. Acho que eu não tenho... Não, não tenho dinheiro, mano. Eu ia tentar comprar o capacete dessa armadura aqui, mas eu não vou ter dinheiro. Vamos lá, então a primeira coisa é colocar a máscara do Bistrain. Olha lá. Aí o Liu fica Bistrainzado. Da hora, da hora. Que louco. Muito louco. Vamos embora. Agora vai dar. Ah lá. Um pedaço, hein? Você tem um permissão de entrada? Espere um minuto. Essa cartão tem prioridade. Senhor Jesus chegou! Abre as portas! Abre as portas. Abre as portas. Abre as portas. Abre a portas. Eu tenho, cara. Esfrega isso na sua cara. Que raiva. Ah, moleque. Olha nós em batalho. Pelo menos a região, né? Mano, na moral, lindo demais essa armadura, cara. Ah, você. Eu me lembro de você. Cara, tem uns negócios aqui bem legais. Sim. Mas é caro, hein, moço. Tá louco. Hum... Essas chaves, essas coisas, eu não vou vender jamais, mano. Pousada pra dormir? Sim. Eu falei pra vocês que eu ia dormir em tudo quanto é pousada possível. Pra que se precisar voltar... Olha que louco, mano. O traje desse cara. Se precisar voltar, a gente volta desse lugar. Sim, meu amigo. Eu acho que não preciso usar mais isso aqui agora. É, o Kalil não aguenta, né? Tem uma maçã podre Não, não tem não Fussar a casa dos outros, sempre Ok, Kalil Não, tchau Toca do rato Tá, visitaremos Deixa eu ver como é que fica as missões Ah, já aparece aqui já Vamos Vamos fazer como essa personagem sugere E fazer para o Rockmouse como burro Pôr, me permitem mostrar o caminho O vanguarda é o seu Pega-se Sempre é É Sempre é 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 De brinde vem um grifo Olha o Liu, mano No rabo do grifo Misericórdia Eu adoro o meu magico com os vós Você pode dar um som mais rápido Filho, você está bem? O inimigo derrotou Talvez ele se tornecer Ah, eles não têm a chance contra eles agora! Os voos vão atacar ou acabar com esse voo! Vamos! Segura! Bem-vindo! Aqui! Use esse voo! Não é o seu voo! Todos juntos agora! A gente vence! Vamos, o que eles encontram. Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Temos que terminar isso! Vamos, vamos! Não vamos, vamos! go que vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu tenho aqui, o rosto! O que é isso? Vazou! 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 Isso mesmo! Foge! Depois eu te caço, safado! Daora! Vazou! 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 Não, não, não! Vazou! 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 Cara, mudou tudo a paisagem, mano! Olha a quantidade de canyons! Vazou! Vazou! Eu vou te ajudar direitamente! Ingeniável! Meu próprio mestre deve ouvir dessa tática! Inocente! Vazou! Achei que tinha alguma coisa aqui de útil! Opa! A謝! Achei que era um minotauro ali, vocês viram! É um... É um... Só um boi! O que é isso? 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 humm humm ah, é você pensava que eu requer eu acho que eu deveria agradecer ok pode me guiar amigo nem ele sabe onde ele vai acho que é eu que vou guiando mesmo eu amo sua arma imagina você você acha que você pode conseguir ser um arma assim que eu estou aqui para te curar com você eu acho que é um momento boa isso foi maravilhoso eu não sabia que eu podia sentir tão vivo excelente só o que eu esperava vou ficar vamos continuar levantando o raiden ali Minha nossa Olha, mano, os caras têm um amor por mim, velho Tá lá Over here, if you please Meu Deus, mano, sai daqui Olha lá, mano, olha lá Puta que pariu Beleza Oh, mas seu bombado Rally, reinforcements have come to aid our fight Push They have underestimated this, huh? Time to heal up This keeps doing a moment One of us has been trained Seems like I've torn the short straw Yeah, of course, I can't drink I can't take care of you Thank you, Master I only hope that's not too That battle took more out of me than I would have liked We were overconfident in our abilities It is a painful reminder that fortune will not always favor us O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caiu ou não? Tá lá em cima, mano. Rápido agora! Como o Master beckona! Estou bem consciente dos específicos. E é o meu peão ainda, velho. Arreste? Você está bem? Alguns de nós não conseguimos. O que aconteceu aqui? Caralho! Eu deveria ser feliz para ajudá-lo. Isso aqui, mano. Eu trouxe-te uma flaminha roda! Olha lá, mano! Meu boneco bugou tudo, cara! Que loucura, velho! Agora, o que pode ser? Nós deveríamos ter uma olhada mais perto. E o cara que eu estava ajudando ficou lá para trás, coitado. E o cara que eu estava ajudando ficou lá para trás, coitado. Criado! E aí, querido! PagO, quadrado! O que foi? Foi um caminho para trás sobre a perícia. Não, não. É um caminho para trás! Aqui os inimigos são bem mais cabreiros, cara. Nossa, o dragão de novo. Ainda não temos nível para ele, não. Cara, olha esse lugar, mano. É um monge. Isso é para você. Agora estamos sólidos, não é? Olha lá, um monge lá em cima. Cara, que louco, mano. Que isso? Pagar para um esp... Toca do rato de pedra. Esse será o próximo marco da tua jornada. Ah, a gente paga. É uma vidente, olha lá. É, só tem isso para falar. Não. Esse meeting shall not be our last. Ah lá, mano. Desbloqueamos o ilusionista. Legal. Então depois de falar com essa mulher, nós desbloqueamos o ilusionista. E certamente é a mulher que está lá em cima, ó. Eu acho. Eu acho, né? Legal. Legal, 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 legal demais. Deixa eu pegar aqui o lugar. Templo da reverência. Perdão, galera. Então vem aqui do posto do retiro. Desce, 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 desce. E vem para cá, ó. Templo da reverência. Vem para cá, fala com essa mulher aqui. Eu acho que nós podemos juntar o que nós podemos. E aí já era, mano. Louco, 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 louco. Deixa eu anotar isso aqui, meu. Isso que é importante. Vamos dar uma olhada aqui em cima, ver se tem alguma coisa para cá. Mano, está bonito demais isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho quase certeza, mano, que essa ilusão aqui... É da senhorinha que está lá em cima. Deixa eu usar o modo foto, ver se o modo foto me leva lá. Será que o modo foto me leva lá? Olha lá, ela mesmo, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, ela mesmo, ó. Ela está em meditação lá em cima. Fazendo com que aqui embaixo apareça a ilusão dela. Louco, né? Vamos continuar a nossa caminhada aqui. Puto dragão. Vontade zero de enfrentar esse dragão, mano. Pelo menos agora, né? Eu nunca tinha esperado encontrar uma cave em um lugar como esse. É, agora tem que ir. Tava pensando ver se eu ia ou se eu não ia, mas agora tem que ir. Então, eu vou começar novamente. Ei, Arisen? Você deve se concentrar em procurar a vitória. Qualquer a desconexão. Você está terminando? Não? Eu guardo seu record, a magico boob! Me pergunte, mas eu não posso guiar você daqui. Wow. One wakestone shard is a mere rock, but combined they can work more of this. I must take care not to throw it away by mistake. Oh meu deus do céu. Puta, todo mundo morrendo. Ixi, já era, hein? Acabou. Caraca, mano. Uma horda é cruel demais. Um só já é complicado. Eles demoram pra morrer, né? Porque já estão mortos, na verdade. Mas uma horda é cruel, mano. Me desculpe, mas eu não posso te guiar de aqui. Não, eu não posso te guiar de aqui, mas eu não posso te guiar de aqui, mas eu não posso te guiar de aqui. Não, eu não posso te guiar de aqui, mas eu não posso te guiar de aqui. Não, eu não posso te guiar de aqui. Pegue e vaza, mano. Pegue e vaza, mano. Pegue e vaza. Pegue e vaza, mano. Pegue e vaza. Pegue e vaza. Pegue e vazao, Pegue, vaza,летou de cada is silênção. Pegue. Pegue e vazaar! A gente vai ter que dar um jeito de subir A gente vai ter um jeito de subir A gente vai ter um jeito de subir Nossa, o que eu precisava, cara? Um lugar para poder acampar Nossa, era o que a gente estava precisando Tem nada para comer A gente vai ter um jeito de subir 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 Nossa, o lobo nem tinha notado Cara, eles são muito fortes aqui Nossa, nossa, nossa O lobo, velho A gente vai ter um jeito de subir 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 Maravilha Rapaz Brabíssimo, brabíssimo Obrigada, acho que Eu tenho وجu-lhe Boa! Foca no rabo Cortou o rabo, já era Cortou o rabo Não é um inimigo para ser tomado como nós. Nós devemos atrasar o Balthier com a presença de mim. Eu não sei. Você não está morrendo! Cuidado onde você colocou os seus braços! Um golpe forte é o direito de ir atrás da panela e nos inimigos! Cara, esse golpe é maravilhoso! Arisen, você está tudo bem? O que você está fazendo, pois é? Bora! Cara, esse bom é muito bom! Ele bate, bate, bate! Até a vida ir embora! Vamos lá! Que acertada! Que treta da hora! Que treta da hora! Que treta da hora! Eu vejo agora! Finalizo agora! Não deu tempo! Que treta da hora! Que treta da hora! Incrível! Incrível, incrível, incrível! Um chard solitário é bom para um pouco, precisamos procurar mais desses, se isso é de uso. Devemos cuidar de não se derrubar por erro. Cara, olha esse teleférico. Ah, eu vou usar. Ah, eu vou, mano. Que louco! Eu acho que eu abandonei minha galera, não abandonei não. É, definitivamente eu abandonei minha galera. Deixa o saco aqui não. Cara, que da hora isso aqui, mano. Eita, mano. Caramba. Nossa, isso aqui ficaria lindo com o pessoal, mano. Tô louco, muito louco. Espero te ver de novo. Não compro? Isso é apenas... Isso também. É melhor ser selecível do que você. Ai, não! Não, não, não! Caraca, mano, mas que merda! Puta merda! Olha o que eles encontraram lá embaixo. Meu Deus do céu. É isso aí? Que tal? Que tal quem sabe fazer tudo bem? Cri, pessoal? Que tal. Que tal? o que é melhor? o que é melhor? o que é melhor? eu estou salvado obrigado por isso use these flames to slight our enemies e não dá pra você Caraca, mano. Agora vamos. Puta, eu não acredito, velho. Vamos. Esse boneco do Colucci não dá em nada, mano. Morre toda hora. Caralho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? Vamos! 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 Vamos!